E o seu problema é Diana, analista, vai procurar um neuro, um neurônio, você tá vendo coisa onde não tem? Tá procurando chifre na cabeça, de fiolho tá maluco da cabeça, vem pra cá dançar, tá muito nervosinho, toma maracujá, tá pensando que é cientista, para de inventar, e para de inventar, e para de inventar, você sabe que eu te amo, vamos balançar, você é chatinho mas é maneiro, eu não vou te trocar, agora me dá a mãozinha, que eu vou te levar, você tem que se tratar, Você tem que se tratar, seu problema é Diana, analista, vai procurar um neuro, um neurônio, você tá vendo coisa onde não tem? Tá procurando chifre na cabeça, de fiolho, seu problema é Diana, analista, vai procurar um neuro, um neurônio, você tá vendo coisa onde não tem? Tá procurando chifre na cabeça, de fiolho Calma, calminha, calma, calminha, calma pai, calminha Tá maluco da cabeça, vem pra cá dançar, tá muito nervosinho, toma maracujá, tá pensando que é cientista, para de inventar, para de inventar, vê se para de inventar, você sabe que eu te amo, vamos balançar, você é chatinho mas é maneiro, eu não vou te trocar, agora me dá a mãozinha, que eu vou te levar, você tem que se tratar, Você tem que se tratar, seu problema é Diana, analista, vai procurar um neuro, um neurônio, você tá vendo coisa onde não tem? Tá procurando chifre na cabeça, de fiolho, seu problema é Diana, analista, vai procurar um neuro, um neurônio, você tá vendo coisa onde não tem? Tá procurando chifre na cabeça, de fiolho Calma, calminha, calma pai, você tá muito nervosinho, calminha, bomzinho, hein? Se tem uma criança, de fiolho, com , bom, bom, bom Vai procurar um neuro, com o óleo, você tá vendo coisa onde não tem? Tá procurando sempre na cabeça